Olá, gente! Hoje nós vamos para mais uma aula de Geografia para o primeiro ano do Ensino Fundamental. Bom, o assunto de hoje será Meios de Comunicação. Preste bastante atenção, beleza? Então vamos dar início a nossa aula, tá bom? Nós, o ser humano, ele sempre teve a necessidade de se comunicar, de passar informação e receber informação uns para com os outros. Na verdade, nós precisamos nos comunicar com os nossos amigos. Então, sempre tivemos a necessidade de nos comunicar. Os meios de comunicação pedem para transmitir informações e para proporcionar diversão, ainda estamos nessa parte. Certo? Então, o homem sempre teve a necessidade de se comunicar. Então, fosse através de desenhos, da fala, da escrita e de outros instrumentos que, com o passar do tempo, eles foram criando e desenvolvendo para poder nos comunicar com uma comunicação boa e estável. Até que, com o passar de muitos e muitos anos, a evolução veio vindo e, assim, com ela, a tecnologia foi se renovando até que hoje nós temos para comunicar muito fácil. Na verdade, você pega um celular e liga para o seu amigo. Hoje em dia, com a tecnologia, nós temos o WhatsApp e muitas outras formas rápidas e práticas de comunicação, de interagir, tá bom? Mas nem sempre foi assim, mas tudo bem. Então, todas as formas que usamos que transmitem informação a outra pessoa é um meio de comunicação, como um desenho, gestos, fala, escrita e hoje, com a tecnologia, isto está cada vez mais abrangente. Então, assim, não sei se vocês já observaram, mas algumas pessoas têm alguma dificuldade auditiva. Então, muitas vezes usa gestos de sinais para se comunicar. Então, outras pessoas têm dificuldade na visão. Então, mas existe a Libras e outras coisas que dá para você se comunicar. Então, hoje em dia, existe uma vasta maneira de você se comunicar com a outra pessoa, tá bom? Mas nem sempre foi assim, quer ver? Então, lá nos tempos de imóveis, nem escrita existia. Então, livro, cartas, nada disso tinha. Então, isso foi surgindo no ano de 3500 a.C. Bem lá atrás. Que os sumérios e os egípcios, que foram responsáveis por essa grande missão e que foi uma grande revolução para o ser humano. Pense aí você inventar a escrita. Depois disso, com muito tempo atrás, por exemplo, muitas guerras eram até utilizadas isso e as pessoas utilizavam isso para se comunicar, que era o pombo-correio. Eu não sei se vocês já ouviram falar disso, mas antigamente não tinha sedex, não tinha fax, não tinha correio, não tinha nada disso. Aí você queria mandar uma cartinha para alguém que você tinha lá escrito, como é que você fazia? Então, eles utilizavam o pombo-correio, né? Então, isso foi no ano de 776 a.C. Aí eles pegavam aqui o pombinho, amarravam o negócio na peninha do pombinho e soltavam para que o pombinho levasse a cartinha para o lugar certo. Depois desse tempo, nós tivemos a primeira máquina de imprensa. Então, em 1455, surge a primeira máquina de imprensa, de onde poderiam ser impressos os livros e em 1650, bem tempos depois, surgiu o primeiro jornal diário. Porque nem jornal eles tinham. Hoje em dia é tão comum a gente ver um jornal, não é verdade? Mas naquela época não era assim. Então, gente, então, essa daqui era impressora antiga, tá bom? Isso aí. Em 1876, surgiu o primeiro telefone elétrico. Então, essa coisa aqui, ó, foi o primeiro telefone que as pessoas viam lá, penduravam isso aqui na parede. Aí quando eu queria ligar para alguém, pegar isso aqui, eu botava no ouvido e falava aqui pertinho, ó, aí tiscava, tch, 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 os números iam, tch, a pessoa acertiu. Então, então esse daqui foi o primeiro telefone. Até que a coisa foi poluindo e depois chegou até esse ponto, até que hoje chegamos no celular. Então, ó, partiu tudo disso aqui, gente. Em 1896, surgiu o rádio. Então, o telefone surgiu primeiro e o rádio, gente. Ó, demorou, viu? Então, esse daqui foi um dos primeiros rádios, essa caixinha aqui de madeira, foi um dos primeiros rádios que nós obtivemos. E um grande acontecimento foi o computador. Então, só em 1944, surgiu o primeiro computador, iniciando assim a era da informática. Então, presta atenção, o primeiro computador, ele era muito grande. Então, uma pessoa só não conseguia manusear ele, ele era do tamanho de um quartinho, que ocupava todas as paredes. Ok, ó, era mais ou menos nesse modelo assim, ó, o primeiro computador. Ele era enorme. Então, ok, esse daqui também, tudo aqui, ó, era um computador só. Então, precisava de várias pessoas pra poder manusear, pra poder enviar uma mensagem, entendeu? Então, era algo bem complicado e de pouco acesso. Então, quem usava mais era o governo e o estado em si, que utilizava às vezes pra passar algumas informações. Mas não era algo popular. Muitos anos depois foi que foi diminuindo, diminuindo, diminuindo de tamanho, até que se tornou algo popular. Mas a gente já foi há pouco tempo atrás e hoje em dia nós temos vários modelos de computadores e notebooks e tablets e tudo mais. Mas tudo se iniciou aqui, ó, nessa enorme máquina. Então, aqui começou a era da informática. E hoje nós temos uma variedade muito grande. Na verdade, existe celular de todo o tamanho, de todos os tipos, de todas as formas. Computador, notebook, tablet e tudo mais. Então, hoje nós temos uma grande forma de se comunicar. De você entrar em contato com o outro. Por exemplo, se hoje eu estou aqui e eu quero... Eu tenho um amigo que mora lá na China. Então, eu tenho como me comunicar hoje daqui. Eu estou rapidinho com ele. Eu ligo pra ele e eu tenho como conversar e me comunicar com ele. Então, antigamente isso era muito difícil, entendeu? Mas há sempre, sempre houve a importância dos meios comunicativos. Tá bom? E você? Qual o meio que você prefere se comunicar com os seus amigos? Vocês que já escreveram a carta? Já mandaram a cartinha pro seu amigo com a sua letra? Pois é, meus queridos. Isso também é importante. Tá bom? Então, a nossa aula de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham aprendido bastante sobre os meios de comunicação. Tá bom? E outra coisa. Se comuniquem bastante. Descubra as formas que vocês gostam de se comunicar. Tentem escrever uma carta pra alguém. Ia ser bem legal. Então, aqui foi algumas dessas referências que eu utilizei pra poder fazer essa aula. O livro que eu me basei é essa daqui da coleção Eu Gosto Mais de História e Geografia para o primeiro ano do ensino fundamental. Isso, até a próxima aula. Tchau, gente!